A minha vida ajeitou Você chegou, somou, fez tudo encaixar Até minha mãe já reparou E perguntou quando que eu vou te apresentar Já virou parte dos meus planos Ter uma vida a três, eu vencei um dog francês Não te levo pra Paris, mas te faço mais feliz Viajando pelas curvas do seu corpo Ficou tão fácil viver e aprender Um amor descomplicado Tão raro, mas a gente se achou Ficou tão fácil viver e aprender Um amor descomplicado Tão raro, mas a gente se achou Se achou Trago essa rosa pra te dar Tipo Tima, eu não quero dinheiro, só quero te amar Se quiser fugir eu topo Seu beijo eu não troco Barra comigo, baby, hoje o show é todo nosso Cada sorriso teu é um poema Cada bom dia é uma manhã de Natal Combina mais que pipoca e cinema Eu e você redefinimos o conceito de casal Ficou tão fácil viver e aprender Um amor descomplicado Tão raro, mas a gente se achou Ficou tão fácil viver e aprender Um amor descomplicado Tão raro, mas a gente se achou Se achou Se achou Tão raro, mas a gente se achou